Nesses últimos meses eu tenho jogado muito jogo antigo. Os jogos recém-lançados não têm tido um apelo convincente para que eu fique horas a fio, engajado em uma campanha de 15 ou 20 horas. Mas, além dessa falta de interesse por coisas novas, isso me fez refletir sobre uma outra situação. Como eu consigo esses jogos antigos? Se você não manteve os consoles de 10, 15 anos atrás, conservados até hoje, dificilmente vai conseguir jogar títulos de PS1, PS2 e até mesmo PS3. Digitalmente, os consoles mais atuais da Sony até trazem algumas opções de jogos clássicos em sua biblioteca, mas isso é bem ilimitado. A Nintendo, através do Switch, digitalmente fornece versões de jogos clássicos lançados para os consoles processados. A Microsoft vai um pouco além, permitindo que mídias físicas sejam tocadas nos consoles atuais, o que ajuda na preservação desses clássicos. Mas, nossa principal saída para conseguir jogar algo de difícil acesso é através da emulação. A emulação de videogames tem se mostrado uma ferramenta extremamente positiva e benéfica para a preservação de jogos antigos. Ela oferece uma maneira de jogar e experimentar títulos que, de outra forma, poderiam estar perdidos ou inacessíveis. E foi graças a ela que tive acesso a jogos que, de maneira oficial, seria quase impossível de conseguir. Aliás, o Thiago me indicou um artigo que mostra a situação crítica de jogos clássicos. A Video Game History Foundation, em parceria com a Software Preservation Network, realizou o primeiro estudo sobre a disponibilidade comercial de videogames clássicos e os resultados são sombrios. 87% dos videogames clássicos lançados nos Estados Unidos estão criticamente ameaçados. O artigo até faz uma analogia sobre a única forma de assistir ao filme Titanic fosse encontrar uma fita VHS, usada é claro, e manter um aparelho antigo para reproduzi-lo. Parece absurdo, mas essa é a realidade atual dos videogames. Uma indústria de 180 bilhões de dólares, enquanto os jogos em sua história desaparecem. O artigo destaca que, para acessar a maioria dos jogos clássicos, as opções são limitadas. Procurar e manter consoles antigos e jogos colecionáveis, viajar longas distâncias para acessar bibliotecas especializadas ou recorrer à pirataria. Nenhuma dessas opções é ideal, resultando na inacessibilidade da maioria dos videogames para a maioria das pessoas, exceto para os fãs mais indicados. Segundo o texto, deveria ser possível que qualquer pessoa explorasse, pesquisasse e jogasse videogames clássicos com a mesma facilidade com que pode-se ler romances clássicos, ouvir álbuns clássicos e assistir a filmes clássicos. No entanto, as leis de direitos autorais desatualizadas estão impedindo que instituições como a videogame History Foundation, cumpram essa função importante. Eu sou o Leandro e você está no OdePlayers e eu gostei de explorar rapidamente os motivos pelos quais a emulação é tão importante para a preservação dos jogos antigos e os benefícios que ela traz para a indústria dos videogames. Calma aí palestrinha, nem todos sabem qual é a emulação e podem ter caído de paraquedas nesse vídeo. Então, não custa nada trazer uma rápida explicação. A emulação de videogame é uma prática em que se utiliza um dispositivo de computação, como um smartphone, um console de jogos moderno ou um PC para simular o funcionamento de um console de videogame. Isso é possível graças a pesquisas detalhadas sobre o hardware e software do console original, permitindo aos desenvolvedores criar uma versão emulada do sistema. Não vou citar nomes dos emuladores, mas, facilmente, você encontra, pesquisando no Google, como um bem famoso que é capaz de emular jogos do Nintendo GameCube e Wii. Ele pode ser executado em diferentes plataformas como o PC, sendo Windows, Mac e Linux, além de Android. Esse emulador permite que os jogos sejam executados em resoluções mais altas, como 1080p ou 4K, em comparação com a resolução original de 480p do GameCube. Os consoles da Sony não ficam de fora, onde podemos jogar esses jogos mais antigos em emuladores distintos para cada plataforma Playstation. É um pouco trabalhoso instalar esses programas, mas do fim, diria que o trabalho vale a pena. Uma das principais vantagens da emulação é que ela permite que os jogadores tenham acesso a jogos antigos, mesmo que os consoles originais tenham sido descontinuados há muito tempo. Muitos jogos clássicos, que são considerados verdadeiras obras-primas, podem ser encontradas somente em plataformas antigas que já não são mais produzidas. A emulação permite que esses jogos jogos sejam executados em hardware atual, proporcionando uma experiência autêntica para os jogadores. É o que o artigo que eu trouxe antes nos fala. Se você pegar a indústria do cinema e da música, hoje em dia nós temos acesso a diversos títulos clássicos graças a digitalização dessas obras. Quando um estúdio quer relançar um filme, por exemplo, ele faz uma copa digital, o que lhes permite converter em diferentes codecs para uma nova distribuição. Eu sei que existem outros aplicativos, mas, mencionando o que eu uso diariamente, o Spotify possui uma grande biblioteca de música dos anos 80, 70, 60 e até 50. A emulação de videogame tem essa mesma proposta, a do acesso a jogos que hoje em dia não vemos sendo comercializados ou, mesmo que sejam, o valor cobrado para a aquisição é exorbitante. E é como eu disse antes, se você não manteve os jogos de consoles em conservação, vai ser bem difícil jogar algo de 20 anos atrás. Aliás, eu nem preciso ir tão longe. Quando eu estava na minha fase de finalizar todos os jogos Souls, antes do lançamento de Aldering, uma pedra foi lançada em meu caminho. Demon's Souls. Na época, eu ainda não possuía o PS5, para pelo menos jogar a versão refeita do jogo 2009. E eu não tinha mais no meu PS3. Então, encontrei a solução a emular o jogo, me dando a possibilidade de experimentar um dos grandes jogos Souls-like que tive a oportunidade de jogar. Até a data em que escrevo esse texto, tenho jogado Rule of Rose, um clássico survival horror do PS2. Por si só, esse jogo já é considerado uma raridade para se encontrar em sua versão original. Nós não o encontramos na biblioteca de clássicos a loja do Playstation. Então, a maneira que tenho jogado do game é através da emulação. Um outro aspecto importante sobre a emulação é que ela desempenha um papel crucial na preservação do legado dos videogames. Muitos jogos antigos são parte importante da história da indústria dos videogames e refletem as tendências, tecnologias e ideias da época em que foram lançados. No entanto, muitos jogos e consoles gerações passadas estão sujeitos para causar o desgaste físico e a deterioração ao longo do tempo. A emulação permite que esses jogos sejam os salvos da obsolescência, garantindo que eles possam ser apreciados pelas gerações futuras. A primeira vez que tive a oportunidade de apresentar um jogo do Mario para minha filha foi através da emulação. Senti como se fosse um dever mostrar para minha filha um jogo que marcou várias gerações que deu pontapé inicial na jornada de jogador de videogame de muitas pessoas. Então, foi como apresentar um filme da minha época de moleque para minha filha. Não só para que ela sentisse o choque de gerações, mas que pudesse entender a evolução das coisas. Além de poder compartilhar peças daquilo que ajudaram a formar o meu gosto para o videogame em cinema hoje em dia. Graças a emulação, jogos clássicos têm a oportunidade de serem reintroduzidos para um público mais amplo. Muitos jogadores mais jovens podem não ter tido a chance de experimentar títulos antigos que moldaram a indústria dos videogames, citando mais uma vez o exemplo do Mario. A emulação permite que esses jogos sejam disponibilizados novamente, permitindo que novas gerações descubram e apreciem a riqueza dos jogos mais antigos. Por mais que existe um debate muito forte sobre a legalidade da emulação, e falo sobre isso já já, é preciso destacar que algumas empresas até colaboram para essa reintrodução. Se esses jogos mais antigos tiverem uma versão para PC, fica mais fácil de encontrá-los hoje em dia. E é aqui que a Konami entra. A gente tem vários motivos para não gostar da empresa nipônica, mas ela até que fez um trabalhinho legal a levar as suas franquias mais famosas ao PC. Após alguns relançamentos de Metal Gear e Castlevania sendo disponibilizados no GOG, em 2020, ela relançou o Silent Hill 4 de RUM, o jogo já havia se lançado para PCs em 2004, mesma data que o PS2, porém na época o jogo só havia recebido versões físicas. E não sei se você sabe, encontrar um jogo de PC em mídia física hoje em dia é bem difícil. Aliás, encontrar um PC com leitor de CD já seria uma tarefa bem complicada. E eu estou usando esse exemplo pois, com o lançamento do remake Silent Hill 2 pela Blubber Team e que Deus nos ajude com isso. Me deu vontade de repassar toda a franquia novamente. E aí vem o problema. Onde encontrar os jogos e em quais plataformas eles estão? Silent Hill é de PS1. Não existe versão digital em nenhuma loja online e eu não tenho mais o console da Sony. Portanto, emulador. Silent Hill 2 e Silent Hill 3 ganharam versões atualizadas que você pode encontrar de maneira digital, digital, mas eu consegui adquirir de maneira física e original no pre-sim. Silent Hill 4 e RUM, adquiri graças ao jogo e está disponível na GOG. Silent Hill Homecoming, possui versões digitais na loja do Xbox e Steam. Silent Hill Downpour, alguns anos atrás, ainda era encontrado na loja digital do Xbox, mas foi retirado, então tive que correr atrás de uma versão física do jogo, que felizmente consegui. E ainda temos Silent Hill Origins, lançado para PSP e que depois ganhou uma versão para PS2, mas fora isso, você não encontra em lugar algum, ou seja, mais um que vai para a emulação. Sem contar o Shattered Memories, de 2010, lançado para Wii e depois PS2 PSP, mais um que vai através do emulador. Algo que poderia facilitar mais essa questão seria a compatibilidade com vocês anteriores, algo muito bem realizado pela Microsoft. Ela nada mais é quando um console de videogame atual é capaz de reproduzir os jogos gerações passadas. Isso é alcançado, vejam só, por meio de emulação. Porém, Sony e Microsoft e Nintendo adotam abordagens distintas em relação a compatibilidade com versões anteriores em seus consoles. No caso do PS5, ele é compatível com a geração anterior, permitindo que a maioria dos jogos do PS4 seja reproduzido de forma nativa. No entanto, jogos de gerações ainda mais antigas, como o PS2 e PS3, não podem ser emulados, e estão disponíveis apenas por meio do serviço de streaming PS Now, ou agora, na PS Plus. Mas, como eu disse, de uma maneira bem limitada. Por outro lado, o Xbox Series X e S oferecem compatibilidade com várias gerações, possibilitando que os jogos do Xbox original, Xbox 360 e Xbox One sejam jogados diretamente. A Microsoft demonstra um forte compromisso com a preservação, buscando a emulação legal para permitir que os jogos antigos sejam executados em hardware moderno. Já no Nintendo Switch, não há compatibilidade com versões anteriores dos consoles da Nintendo. Entretanto, a empresa disponibiliza o serviço Nintendo Switch Online, que oferece acesso a uma biblioteca de jogos clássicos de consoles passados, como NES, Super NES, Nintendo 64 e Sega Genesis, embora a seleção de jogos seja menor em comparação com outros serviços. Aliás, essa distinção é vista até em como os chefões dessas grandes empresas enxergam essa questão da preservação de jogos clássicos. O que é importante reconhecer, ao considerar essa questão sobre o design de uma nova plataforma, é que tempo, recursos de engenharia e dinheiro são finitos e que importantes compensações devem ser feitas em termos do que está incluído e do que não está. Minha esperança, e acho que tenho que apresentá-lo dessa forma a partir de agora, é como uma indústria que trabalharíamos em emulação legal que permitisse que o hardware moderno executasse qualquer executável mais antigo, permitindo que alguém jogasse qualquer jogo. Essa é uma área que falarei pouco, pois é a que menos me interessa, mas vale a pena para quem procura por melhorias gráficas pois, além de permitir a jogabilidade dos jogos antigos, a emulação também oferece a oportunidade de melhorias e aprimoramentos técnicos. Emuladores podem ser desenvolvidos para suportar resoluções mais altas, taxas de quadros mais suaves e efeitos visuais melhorados. Isso permite que os jogadores experimentem os jogos antigos de uma forma mais atualizada e com melhorias visuais, sem comprometer a essência do jogo original. Recentemente surgiu o rumor de que Red Dead Vindemption ganharia uma versão remasterizada, mas já podemos ver uma versão dessa rodando nos emuladores atuais. A emulação também é extremamente benéfica para jogadores que desejam experimentar jogos que foram lançados apenas em determinadas regiões. Alguns jogos podem ter sido lançados exclusivamente no Japão ou em outros países, tornando-se inacessíveis para os jogadores de outras partes do mundo. A emulação possibilita que esses jogos sejam jogados em qualquer lugar, eliminando barreiras geográficas e oferecendo uma experiência mais diversificada aos jogadores. Um exemplo disso é o jogo Ichin, lançado exclusivamente no Japão para o PS3. Através da emulação, era possível jogar o game onde quer que o jogador estivesse, além de precisar estar com o japonês em dia. E eu acho que esse seria um dos pontos mais positivos em relação a emulação. Além de preservar os jogos em si, a emulação também ajuda na preservação do hardware original. Com a emulação, é possível reduzir o desgaste físico dos consoles antigos, evitando que eles se tornem inutilizáveis com o tempo. Isso é especialmente importante para consoles raros e caros, que muitas vezes são difíceis de serem substituídos. A emulação permite que os jogadores desfrutem dos jogos sem colocar em risco a integridade dos consoles originais e também dos jogos. Pois, dependendo do ambiente em que a pessoa more, o clima pode muito bem diminuir a vida útil do objeto. A legalidade da emulação e do download de jogos é uma área incerta. Os emuladores em si são geralmente considerados legais, mas baixar jogos para eles é provavelmente legal. Embora esses jogos não estejam mais disponíveis para compra, eles ainda estão protegidos por direitos autorais. No entanto, é legal usar jogos que você já possui em um software de emulação. Por exemplo, se você tem uma coleção antiga de cartuchos do Game Boy, é permitido usá-los em um programa de emulação. A ilegalidade ocorre quando alguém faz o download de ROMs de jogos na internet. A maioria das pessoas tende a fazer isso. No entanto, a emulação é defendida por muitos como uma forma de preservar obras de arte que poderiam ser esquecidas. Muitos jogos disponíveis para download são títulos que nunca serão relançados ou foram feitos por empresas que fecharam. Além disso, a emulação não prejudica os criadores já que muitos desses jogos não estão mais disponíveis para a compra legal e as editoras não lucram com eles. Ao disponibilizar os jogos para download, a comunidade de emulação contribui para a preservação da história dos videogames. O que pode ser confundido com o que a Sony fez. Um exemplo de argumento comercial contra o download de jogos disponíveis é o Playstation Now, que inicialmente não permitia jogar jogos de Playstation e Playstation 2. No entanto, a Sony reconheceu a demanda por esses jogos e investiu tempo e esforço na construção de um serviço que agora disponibilize seu catálogo anterior através de um acordo comercial, o que a gente conhece hoje como a Playstation Plus, onde, dependendo do grau da sua assinatura, você tem acesso aos jogos dessas plataformas. Ao contrário da importância da própria preservação histórica, esse caso mostra a importância de evitar a emulação em massa de jogos do PS1 e PS2, pois isso afetaria o valor cobrado pela assinatura. Esse seria um bom exemplo de como a indústria e os fabricantes buscam oferecer uma solução legítima para a demanda por jogos mais antigos, mesmo que ainda estejam falhando miseravelmente. A Video Game History Foundation diz que o principal grupo de lobby da indústria de videogames argumentou com sucesso ao US Corporate Office que a indústria já faz o suficiente para preservar sua própria história comercialmente e que proteções adicionais para instituições de preservação prejudicariam seus resultados. Porém, foi provado que o grupo estava errado. Na verdade, a indústria só conseguiu disponibilizar 13% de sua história e é improvável que melhore. O argumento de que esses jogos estão disponíveis comercialmente é o que mantém os videogames para trás no mundo da preservação. Essa luta diária de instituições como a Video Game History Foundation e essas incertezas sobre o que é legal ou não bem fácil refletir de que a emulação continua sendo um caminho bem positivo, ainda mais guiado pela paixão da comunidade de fãs, possibilitando a preservação real e o resgate de jogos clássicos para gerações atuais e futuras.